Aê, tá gravando. Bom, beleza. Bom dia, pessoal. Feliz Ano Novo a todo mundo. Vamos lá. Deixa eu colocar na tela aqui. A gente vai falar hoje sobre alguns conceitos em que eu andei me debruçando no Ano Novo. Oi, né? Estava aqui na virada, comendo a ceia de Ano Novo, olhando para o teto e pensando. O tipo de coisa que você pensa na ceia de Ano Novo, né? O que que torna um framework fácil de usar? O que que torna uma ferramenta de trabalho produtiva para um programador? E aí o primeiro conceito, o conceito fundamental que está por trás de tudo que existe na computação é o conceito de abstração. A ideia de abstração é a ideia que dá origem ao computador, como a gente conhece. Tudo que a gente faz depois do Turing, tudo que a gente faz é uma abstração. Tudo em computação. Por exemplo, você sabe binário? Levanta a mão aí quem sabe binário. Pode ir dizer no chat. Sabe fazer cálculo em binário, converter de binário para decimal e etc. Já soube é boa. Pode crer. E a resposta de vocês aí, né? Aqui a pergunta é, você sabe binário? A segunda pergunta é, é útil? E a resposta de vocês é, já soube, tive que fazer na faculdade, já esqueci tudo. Não, mas nunca uso. Por que você não usa binário no dia a dia? Porque binário é uma abstração. E em cima dessa abstração, construíram outras abstrações. O que eu quero dizer com binário é uma abstração? A gente entende, poxa, o código do computador é um código de zeros e uns. Na verdade, não é nem isso. É um código de carga elétrica negativa ou positiva. Ligado ou desligado ali. A máquina, no seu estado mais primitivo ali, nem sabe binário. Ela sabe ligado e desligado. O próprio binário já é uma abstração. Mas ele é a abstração primitiva. Ele é a primeira abstração. É o mais perto que você consegue chegar da máquina. Não entende sinais elétricos. Então, o mais perto que você vai chegar ali é o binário. E você aprendeu binário na faculdade, se você é programador e tudo mais. Mas, no dia a dia, você não fica pensando em binário. Você não faz cálculo em binário e etc. Ou, pelo menos, não faz a maior parte do tempo. Ah, que legal. Ele não fez link. Olha que danado. Peraí, deixa eu abrir esse link aqui. Vamos abrir o link. Você já precisou configurar o Error Reporting no PHP? Configurou o Error Reporting no PHP? Ou passou flags para uma expressão regular? Ou coisa assim? Se você já teve que fazer isso, você estava usando uma abstração que foi construída com base em código binário. Então, olha só as constantes de Error Reporting do PHP. O valor delas. Por que não tem uma constante de valor 3 e uma de valor 5 e 6 e 7? Porque cada constante dessa aqui liga um BIC do código de estado lá. Então, você pode somar as constantes e obter o código de Error Reporting que você quiser. Então, alguém fez essa abstração em cima do binário. E, ok, quando você usa isso aqui, você não fica pensando nisso aqui o tempo todo, em que isso é binário, coisa e tal. Mas se você vai montar um sistema de flags aí para a sua aplicação, então, esse aqui é um padrão muito utilizado. É um padrão bem comum. Se não precisa reinventar a roda, tem um padrão aqui que você pode usar para fazer isso. Note o valor do E-ALL. 6143. Por que 6143? Onde vem esse número estranho aqui? Ele quebrou a sequência. Quem não é programador aí, se você olhar essa série de números aqui, se você já jogou 2048, você vai ver que é a série até 2048, e 4096 é o dobro de 2048. Mas aqui no meio tem esse número estranho. Não vou dar a resposta, não. Fica aí para você meditar. Por que 6143? De onde vem esse número? De onde eles tiraram esse negócio aqui? Mas, você está vendo aqui, o que você está vendo é binário. Aplicado aqui na prática por um programador que construiu o sistema de erro reporting. Temos binário em uso aí, para quem falou que não serve para nada. É claro. Não é um negócio que você fica pensando e vendo o tempo todo. Quando você está construindo uma aplicação web, você vai lá, abre um arquivo PHP, escreve seu código PHP ali, e você faz uma consulta a um banco de dados, obtém uma query string do usuário, então o usuário vai fazer uma busca. Ele passa uma query string de busca, você vai no banco de dados e mostra para ele os resultados da sua busca. Quem é programador aí já fez esse exemplo. Mesmo que você não programe em PHP no dia a dia, você já fez alguma coisa muito parecida, só entendeu o que eu estou falando. Que coisa você tem que saber para fazer isso em PHP? Pensa bem. Primeira coisa, você tem que ter o conceito de tags PHP. Tag que faz a abertura do código PHP, e o fechamento ali e tal. Isso aqui é uma abstração. Pensa bem, é uma abstração. Você tem que saber o conceito de variáveis. Variáveis são uma abstração também. Tem que saber o conceito de operadores do PHP, são uma abstração. O conceito de funções, isso tudo é abstração. O conceito de estrutura de decisão, if, switch, o conceito de loops, for, for each, while. Você precisa saber o conceito de arrays. Você vai trabalhar com banco de dados, você tem que entender arrays. Você tem que saber um pouquinho de orientação ao objeto. Você vai ali no banco de dados, você vai usar um PDO para fazer isso, ou coisa assim. Então, falando de abstrações da sua linguagem de programação, isso aqui é o que um programador tem que saber, o mínimo que ele tem que saber, para poder construir alguma coisa útil em PHP. Mas ele está rodando em cima de um monte de outras abstrações. Pensa bem. Então, quando você chamou o PDO ali, isso era uma abstração. O seu resultado, você está escrevendo HTML. Então, HTML em si não é uma única abstração, mas é um conjunto de abstrações. A ideia de tag, de propriedade, atributo de valor, a ideia de DOM. O CSS, que é um conjunto de abstrações, como seletor, propriedade, valor. O próprio interpretador de PHP, ele é uma camada de abstração. A conexão ao MySQL é uma camada de abstração. Você vai para a pessoa saber o que é a conexão ao MySQL. É um conceito. Um conceito para definir como funciona um fluxo de dados. Ali tem um protocolo e tudo mais. O modelo normal de banco de dados. Você cria tabelas, campos nas suas tabelas, relacionamento entre elas. Isso é uma abstração. O conceito de transação. Ah, mas eu nem estou usando transações. Você está usando o MariaDB, MySQL, o banco está fazendo transações lá dentro. Você está fazendo uso disso. O conceito de permissões no MariaDB, isso aí está rodando lá. Você pode não entender, você pode não ter criado, você pode não ter configurado você mesmo, mas essa abstração existe, ela está lá. O conceito de índices. O INODB. E aí, o INODB é o Maisan. Não vou entrar nessa briga aqui. Mas digamos que você está usando o INODB. Então, o formato INODB é uma abstração em cima da qual você está trabalhando. O próprio servidor, MariaDB. O PHPIN, seu arquivo de configurações do PHP, é uma abstração. O PHPFPM é uma abstração. O proxy reverso que o Apache está fazendo para o FPM é uma abstração. A ideia de locations dentro do arquivo de configurações do Apache. A ideia de virtual host do seu Apache. A ideia de nome de host da sua máquina. Então, você acessa aí localhost. Como é que ele resolve localhost para a própria máquina. Isso é uma abstração e você não tem que pensar nela o tempo todo. Mas ela está aí, está te servindo. O protocolo HTTP é uma abstração. Rodando em cima do TCPIP, que é uma abstração. Os módulos do Apache. A ideia de MPM. Os módulos de multiprocessamento. A ideia de arquivos de configuração. É uma abstração. E você está fazendo uso dela quando você está escrevendo o seu sistema. O próprio Apache é uma abstração. O SystemGui. Se você estiver usando Ubuntu. Ou se você estiver usando Linux. A maior parte das distribuições hoje. O SystemGui. A ideia de gerenciamento de memória. É uma abstração. E você está fazendo uso dela, mesmo que não ativamente. Mas você não esteja pensando em gerenciamento de memória. Quando você está escrevendo o código PHP ali. Você está usando o gerenciamento de memória. Controle de processos. Sistema de arquivos. Tudo isso são abstrações. O próprio sistema operacional é uma abstração. A linguagem C. Então, se você está usando um sistema operacional. Está usando Apache em cima dele. Você não está escrevendo C. Mas você está fazendo uso de uma abstração construída na linguagem C. A BIOS. A UEF. O Assembly. É uma abstração. E... Ah, não. Não estou escrevendo Assembly. Mas se o sistema operacional iniciou de alguma maneira ali. Esse código foi escrito em Assembly. Então, a ideia de registradores do processador. A ideia de pilha. A ideia de saltos. De operações do processador. Tudo isso são abstrações. Que você está usando o tempo todo. Quando está programando. Mas você não está pensando nelas. Mas elas estão lá. Estão te servindo. E o binário. Que está lá. É uma abstração em cima da linguagem de máquina. Os tais pulsos elétricos ali. Ligado e desligado. Então, tudo o que você faz em computação. Está baseado em abstrações. Você ligou o seu computador. E usou o computador. Você moveu o seu mouse. Você usou o seu teclado. Tem tudo isso aí. Tem um monte de código por trás. Códigos em cima de códigos. Camadas e camadas de abstrações ali sendo usadas. Nas quais, ainda bem. Você não precisa ficar pensando. É para isso que serve uma abstração. Uma boa abstração serve exatamente para isso. Para se esconder. Pensa, por exemplo, em você dirigindo um carro. Um veículo. Sei que tem muita gente aí, millennial, que não tem muito interesse nessa coisa de dirigir. Eu acho curioso isso. Não acho estranho, não. De verdade. Acho até legal. Mas eu acho interessante como as gerações mudam. Essa ideia para o Daniel deve ser muito estranha. A ideia de alguém que chegou aos seus 18 anos e não tem interesse em tirar uma carteira de motorista. E sair dirigindo. O Daniel é apaixonado por carro. O Fábio. Com que idade você tirou a carteira de motorista, Fábio? O Fábio. E com que idade você começou a, de fato, dirigir? Ou seja, o cara teve a carteira de motorista durante 14 anos e não usou. Você renovava ela toda? Então, ok, isso não importa pouco agora. A ideia de dirigir o veículo é uma ideia de abstração. Você entra no carro, coloca a chave no contato e gira a chave no contato. E aí, se você está falando de um carro atual, um carro mais moderno, São tantas camadas de abstrações ali em cima. O carro atual é um computador controlando a máquina. Então, aí fica tão complicado quanto o que eu estava descrevendo do computador aqui. Eu nem sei descrever. Mas, então, eu vou descrever um carro mais antigo. Você é apaixonado por carros antigos. Você tem um Fusquinha. Você vai lá e gira a sua chave no contato. Isso dá um contato elétrico que vai fazer uma série de coisas naquele momento ali. Vai girar um motor elétrico. Motor de arranque do carro. Que vai fazer o motor começar a girar. Então, quem move o carro... Não sei se você já viu filmes, carros antigos, que o cara ligava na manivela. Ia lá e com a manivelinha ligava. Ou moto, moto de menor cilindrada, que o cara liga no pedal. Não fica dando coice nela para ligar e tal. O motor de arranque é uma abstração construída ali. Você não pensa nele. Você só gira a chave e fala, pô, pegou, o carro ligou, deu a partida. E aí, ao mesmo tempo que começa a girar o motor, o fato de você ter dado a partida ali, vai enviar um sinal elétrico para as velas do motor, que vão começar a soltar faíscas dentro das câmaras de compressão. Vai também enviar um sinal para a bomba de combustível, que vai começar a enviar combustível para dentro do motor. Esse combustível chega nas câmaras de compressão, começa a explodir, começa a mover o carro ali. Quando você liga o carro, você não está pensando em nada disso. É uma abstração. E aí você tem um pedal, falando do Fusquinha ali, nesse pedal tem um cabo de aço ligado no pedal. Quando você aperta o pedal para baixo, isso puxa o cabo de aço. Esse cabo de aço está ligado lá atrás, onde fica o motor, no Fusca, está ligado em uma válvula variável. Quando você puxa, ele abre a válvula. Quando você solta, ele fecha a válvula. Então essa válvula controla a quantidade de combustível que é injetada no motor. Quando você aperta aquele pedal ali, na verdade, você está abrindo uma torneirinha lá no fundo, que faz entrar mais combustível no motor. E quando você está dirigindo, você não está pensando em nada disso. E você move o volante para a esquerda, para a direita, fazendo as manobras ali, raspando o seu carro no poste, no muro, fazendo as barbaridades no trânsito. Você move a alavanca de câmbio para trocar de marchas, não sem antes pisar no pedal da embreagem. E cada coisa dessa está ligada num pedaço de uma máquina, está fazendo coisas lá dentro. Coisas que você pode entender como funciona, mas mesmo o mecânico, mesmo o preparador de carro, na hora que está dirigindo, no dia a dia, não está pensando em nada disso. Esse é o poder das abstrações. As abstrações servem justamente para livrar você de ter que ter um monte de coisa na cabeça. Então a maioria das pessoas que dirige um automóvel nem sabe como o carro funciona. E tudo bem ser assim. Quando você vai tirar a carteira de motorista, até tem uma aulinha ali, né? Para você entender como o básico de mecânica, como o carro funciona e tudo mais, de verdade, não serve para nada aquela aula que tem no CFC. Você sai de lá sem saber como o carro funciona. Se você for curioso, ou se você trabalhar com isso, você pode entender mais. Eu fui perguntar para um amigo mecânico, tinha muita curiosidade de entender como é que funciona a embreagem do carro. E aí ele me explicou, me mostrou, mostrou a peça, mostrou como funciona. E, poxa, é muito legal. Até mudou o meu jeito de dirigir por conta disso, mas no dia a dia eu não fico pensando no disco de embreagem, no movimento que ele faz, ou nada disso. Essa ideia de que você vai esquecer a abstração, ela é uma ideia muito boa. E aí, ultimamente, tem se usado um nome para esse conceito. O nome é compressão conceitual. O primeiro cara que eu vi falar disso, depois eu fui pesquisar, ele não é o criador da ideia, o criador do conceito. Tem um monte de referências anteriores à palestra dele, mas para mim ele é o cara que popularizou o conceito. Foi o David H. H., o Renemeyer Hanson, que é o criador do Rubion Reyes. Tinha uma palestra dele muito legal, e um dos tópicos da palestra é compressão conceitual. Não foi exatamente sobre isso a palestra, mas eu achei muito legal a ideia. Qual que é a ideia de compressão conceitual? A ideia de que você entendeu a mecânica, você entendeu como alguma coisa funciona, e aí você entendeu como operar aquilo, você entendeu o que você precisa para fazer aquilo acontecer. E, no dia a dia, você fica só com esse conceito superficial na cabeça. Você não precisa ter todos os conceitos na cabeça o tempo todo. Quem já simplificou frações em matemática, você simplifica frações decorando um jeito de fazer. Corta o 2 de cima com o 2 de baixo, multiplica o 1 pelo 3, o 5 pelo 8, ok, está ali, está o resultado. E você não fica pensando, vou calcular aqui, fazer uma conta. 1 sobre 2 vezes 2 sobre 3. Aí você corta o 2 com o 2, dá 1 sobre 3. Você não fica pensando, ah, 1 sobre 2 é metade. 2 sobre 3 é 2 terços. Quanto é a metade de 2 terços? Imagina o bolo na cabeça, arrancar um terço, sobrou 2 terços, agora você calcula a metade. Você sabe que as frações representam pedaços de um número inteiro. Você sabe do que você está falando, mas na hora de fazer a conta, você não fica com isso na cabeça. É a mesma coisa quando a gente lida com esses conceitos em tecnologia. Você sabe que aquele código que você está escrevendo ali, PHP, Python, vai ser passado por um interpretador. No caso de Python, vai ser passado por um pré-compilador que transforma ele num código binário Python, depois passado por um interpretador. No caso do PHP, passado direto por um interpretador do PHP. Você sabe que esse interpretador tem um parser que vai validar ali o conceito da sua linguagem e vai transformar aquilo num formato mais nativo e depois tem uma outra parte desse negócio que vai executar. Mas você não fica pensando nisso. Não precisa ficar pensando nisso o tempo todo. Você sabe que o navegador vai fazer uma conexão, HTTP, vai fazer uma requisição GEC, vai enviar um comando GEC e a URL do seu arquivo, depois vai enviar cabeçalhos de HTTP, que essa troca é feita via texto, no HTTP 2 é uma troca binária. Você não fica pensando nisso, não precisa pensar nisso. Ainda bem que não precisa pensar nisso. Então, o que você faz? Você pega esse monte de conceitos, esse monte de ideias, e você comprime essas ideias. Você zipa elas e guarda em algum lugar lá dentro da sua memória e você usa só aquilo que precisa. Na hora que precisar, por algum motivo, você precisou abrir a abstração, você vai lá e descomprime o conceito. Você ainda sabe essas coisas, elas estão lá, então ainda vão ser úteis para você. Mas você não precisa ficar pensando nelas o tempo todo. Então, essa é a ideia de compressão conceitual. E aí a pergunta que eu me faço é, as suas ferramentas de trabalho fazem com que você precise ter mais ou menos coisas na memória de trabalho. Para você fazer o que você precisa fazer quando você está programando, você precisa ter na cabeça, naquele momento ali, mais conceitos ou menos conceitos. Essa é uma ideia que eu acho que faz toda a diferença. E é uma ideia em que o David H.H. tem trabalhado, que eu acho que é. radicalmente diferente do que boa parte do mercado está fazendo. Esse é um tema que tem me incomodado. Eu tenho visto o caminho que as coisas têm tomado aí. E eu acho que a gente está acrescentando muita complexidade ao trabalho de desenvolvimento web. Muitos conceitos que são necessários para você desenvolver uma aplicação web hoje, e que eu acho que não precisavam ser. Você precisa saber muita coisa para desenvolver uma aplicação web num ambiente atual, do jeito que se desenvolve aplicações hoje em dia. E eu acho que a gente está dando uma exagerada nisso. Quer ver um exemplo? Eu vou citar o exemplo dele lá. E aí você pode discordar para dizer para você que eu trabalho com SQL muito. Eu uso bastante SQL no dia a dia e tudo mais. Eu gosto muito, por exemplo, de Web2Py. Web2Py é uma ferramenta fantástica de desenvolvimento. E o Web2Py escolheu não ter um ORM, um mapeador objeto relacional. Então, no Web2Py você tem um DAO, um data axis layer, e você escreve, usando Python, você escreve SQL. No fim das contas, você tem que saber SQL para usar o DAO. SQL é uma abstração ali, e você pode construir abstrações em cima dela. Então, no Rails, a galera usa o ActiveRecord, esse troço aqui. Vou dar uma aumentadinha aí para você poder acompanhar. Deixa eu sair da frente. Então, olha só. Você define uma classe, e essa classe vai criar tabela para você no banco de dados. Você não escreve SQL para isso. E aí, ah, vou criar um novo produto. P é produto new, P.name é some book. E pronto. Ah, mas como é que o nome da tabela é definido? Ele é o plural do nome da classe. Tem um código lá para pluralizar coisas em inglês. Então, se você criar uma classe Person, a sua tabela vai chamar People, não vai chamar Persons. A gente já faz isso automático. Ah, mas eu não queria usar essa abstração. Eu queria definir o meu nome de tabela. Você pode. Você pode vir aqui e definir. Mas se você vai usar um padrão que é o mesmo padrão que todo mundo, você só cria a classe lá e deixa que ele cuida disso para você. Como é que você cria um usuário? User é user.create, que passa os dados ali. Ou user é new, e em seguida você seta as propriedades ali. Você chama user.save para fazer um comic no banco de dados. Para você ler os usuários, user.all, todos os usuários. User.first, o primeiro. Find by, e você passa qual campo e qual valor. Ele vai encontrar um usuário com aquele campo e valor. Ou user.where, e você passa campo, valor, campo e valor. E no final você ainda pode mandar um order e passar ali campo e ordem, né? Desk ou ask. Para atualizar um usuário, você pega esse usuário, seta a propriedade dele e dá um save. Ou manda um update. Aqui tem um jeito de fazer update.all. Para você apagar, se chama .destroy. Então isso aqui é uma abstração em cima do SQL. Eu não tenho usado abstrações assim. Embora eu tenha construído abstrações aí. Quem trabalhou com VSQL, lembra lá, a gente construiu o repository. E uma vez que você construiu o repository, você não fica escrevendo SQL. Mas a gente mesmo que construiu. Então, não estou usando uma abstração pronta, mas a gente construiu uma abstração. Mas aí, para citar o caso lá, o Basecamp, que é a aplicação de exemplo do Ruby on Rails. O Rails foi criado para criar o Basecamp. E a versão atual do Basecamp, a última reescrita que eles fizeram em 2018, tem 40 mil linhas de código, uma aplicação enorme. E eles não escreveram uma linha de SQL. Estão usando o ActiveRecord para tudo. Você pode achar isso bom, achar ruim. Não quero entrar nessa discussão. A ideia de convenção sobre configuração, por exemplo, é uma ideia que ajuda a gente a ter compressão conceitual. A ideia é de que, olha, você vai configurar se você achar necessário, mas se não, já tem uma convenção muito boa ali. E aí, eu queria citar um exemplo aqui que eu queria mostrar, fazer com vocês, para deixar claro do que a gente está falando. Vamos falar de rotas no Web2Pi. Web2Pi. Download. Vou botar no desktop aqui mesmo, para não esquecer de apagar depois. Aumentar aqui a mão do meu código. Um zip do Web2Pi, entro na pasta Web2Pi, e vou executar o Web2Pi. Vou lá no admin e vou criar uma aplicação nova com um nome muito criativo aqui. Test. Perfeito. Então, eu criei uma aplicação chamada Test. Ela está ali. Vou entrar na minha aplicação Test. Ela trabalha com MVC. MVC é uma abstração. Então, eu tenho Controllers, Models e Views. Eu vou entrar na pasta Controllers. e aqui eu tenho um arquivo chamado Default. Dentro dele, eu tenho funções, funções do Python. Está meio grande aqui. E eu vou escrever uma função nova aqui. Minha função vai se chamar Soma. E ela vai fazer Total é igual a Soma de Convert para inteiro RequestArgs. E eu retorno as variáveis locais. Desse jeito. Ok? Então, eu vou acessar lá, olha só. ao invés de Test.Default.Index, Test.Default.Soma, que é o nome da minha função, e vou passar uns valores aqui, 2, 3 e 4. Então, a minha URL ali, deixa eu colocar ela aqui para ficar mais fácil de a gente... A minha URL é o nome da minha aplicação, o nome do meu arquivo, o nome da minha função e os argumentos que eu estou passando lá para a RequestArgs. Então, se você parar para pensar bem aqui, olha só, o que é isso? Isso aqui é uma abstração em cima da ideia de que você tem uma URL e essa URL tem que, de alguma maneira, apontar para algum lugar no seu código. agora eu vou pegar aqui o nome da minha função e vou colocar uma extensão nele. Então, ao invés de só soma, barra 2, barra 3, barra 4, eu vou chamar soma.json, barra 2, barra 3, barra 4. E olha lá o que aconteceu. Ele me retornou json. Eu vou chamar soma.xml E ele me retornou xml. Está ali o meu total. Eu vou chamar soma.csv E ele vai me fazer um download. Olha só que interessante. Eu vou abrir esse arquivo aqui no LibreOffice. E ele vai me fazer um download. E está lá o meu valor. Então, o que é isso? É um monte de abstração empilhada aqui. Em cima da abstração básica, a primeira, de que você tem uma rota definida por uma função. E aí você simplesmente chama essa rota no seu navegador e você vai estar executando uma função. Eu acho essa ideia muito legal, na verdade. Você pode querer precisar de uma rota diferente? Pode. É possível fazer isso com o Web2Pack? É possível. Sim, é muito possível. Mas a maior parte do tempo esse sistema de rotas aqui simplesmente resolve o problema. E você não precisa ficar pensando nisso. Você escreveu sua função ali e ela está pronta. compara isso com isso aqui. Olha só. Esse aqui é o capítulo do manual do Laravel sobre rota. E aí não me entenda mal. Laravel é muito legal. Muito legal mesmo. Laravel é fantástico. Mas eu estou só demonstrando aqui como que a compressão conceitual pode ajudar a gente. Pensa num novato que está aprendendo a programar agora e ele tem que lidar com o Laravel ou com o Web2Pack. Por qual dos dois você começaria a ensinar um iniciante? Bom, a ideia de compressão conceitual é uma ideia que a gente programador deveria ter em mente na hora de escolher ferramentas e na hora de fazer ferramentas. Na hora de você estar construindo o seu framework na hora de você estar construindo a sua biblioteca você pode construir a sua biblioteca pode construir o seu framework para que você tenha menos coisa na cabeça na hora que estiver usando. Isso vai tornar o seu ambiente mais amigável para novatos isso é um negócio muito bom muito legal e aí esse é um negócio em que eu vou dizer o Rails foi um dos pioneiros nisso não foi o primeiro Red a existir o primeiro framework de desenvolvimento rápido com um monte de abstrações e tal mas ele foi de longe o mais popular eu lembro quanta gente quando o Rails saiu nos anos seguintes quanta gente que não era programador dizendo cara estou aprendendo Ruby estou aprendendo Rails e é fácil e eu consigo e é bem legal e tal esse é um dos motivos pelos quais eu gosto de Python por exemplo porque tem muita compressão conceitual você está lidando com um negócio de muito alto nível isso torna as coisas muito mais fáceis então poxa não estou trabalhando com Python não estou trabalhando com Rails estou trabalhando com sei lá que linguagem sei lá que ambiente tenha esse conceito na cabeça na hora de escolher avaliar entre uma ferramenta e outra pensa em compressão conceitual pensa em no dia a dia na prática na hora que eu estiver resolvendo um problema de negócios eu vou estar pensando nas regras de negócio ou vou estar pensando na tecnologia na hora que eu precisar iniciar um novato nesse meu ambiente quanto tempo eu vou gastar quanto conceito ele precisa para se tornar minimamente produtivo e aí me entenda se você por exemplo você sabe SQL cara SQL é fantástico é muito bom saber SQL é uma das ferramentas que tem que estar na cabeça do programador tem coisas que você vai fazer ali por saber SQL se você for usar um ORM você vai ter uma performance muito pior você vai ter muito mais trabalho sabe umas queries complexas com joins complexos que para fazer você tem que saber SQL mas que percentual do tempo você usa essas coisas e que percentual do tempo você está simplesmente indo numa tabela filtrando por um único campo e buscando os resultados ou trazendo duas tabelas relacionadas sei lá alguma coisa assim então se você puder construir uma abstração em cima disso você vai poupar o seu próprio tempo você vai poupar a sua própria sanidade e você vai tornar o ambiente mais amigável para novatos para a gente que está chegando no agora quando você faz esse tipo de coisa você está fazendo escolhas então compressão conceitual é uma compressão com perdas como quando você comprime imagens comprime um JPEG quando você está tirando a complexidade da interface do framework com o programador você está simplificando o framework você está tirando o recurso tem coisas que você vai ah mas não dá para fazer isso não dá para fazer aquilo sim simplificar e fazer escolhas isso vai doer e aí tem a gente programador tem muito acho que muita arrogância essa é a palavra mesmo sabe muito disso de não cara eu sou programador eu lido com conceitos complexos mesmo mesmo então tudo bem se eu tiver um framework de front-end que me exige um conhecimento de quatro camadas diferentes para eu poder construir as coisas então estou usando ali React estou usando não vou falar do React porque vocês vão dizer que é cisma minha porque naturalmente eu sou do time VueJS vocês sabem disso eu uso React quando não posso usar Vue quando eu sou obrigado e tal mas eu vou falar de Vue então porque sim então beleza estou usando Vue estou usando o VueRoute estou usando VueXStore no front estou usando SAS estou usando como chama aquele troço que você está usando lá Jefferson para escrever HTML ao invés de HTML aquela coisa que o Jefferson escolheu lá isso Pug estou criando componentes escrevi uma camada para abstrair a minha API escrevi uma camada para fazer autenticação e tudo isso só para o meu front-end você fala não é isso aí é programador está escrevendo software hoje em guia é isso aí que tem que ser mesmo afinal de contas escrever software é um negócio complexo e a gente até se orgulha disso então é claro eu não estou propondo aqui um mundo maravilhoso cor de rosa em que você vai simplesmente dizer para o seu software o que tem que ter na tela e ele vai fazer e tal no code ou low code não estou dizendo isso mas eu estou dizendo inclusive que você programador deve se questionar por que está todo mundo falando de no code e low code agora porque porque sinceramente para boa parte dos softwares que a gente desenvolve essa complexidade toda não está acrescentando valor nenhum para uma parte deles sim acrescentam um bocado de valor é claro tem problemas que são realmente complexos mas eu acho que muitas vezes a maior parte do tempo a gente está usando ferramentas complexas para resolver problemas simples vocês já ouviram falar do stringleet deixa eu mostrar para vocês eu acho muito legal vamos lá vou instalar global aqui poder usar de qualquer lugar ele vai baixar metade do pip para minha máquina agora e sim que usando npm deixa eu sair da frente que eu sei que vocês estão lendo cada linha dessa tem um módulo chamado Jedi não sei o que isso faz não é curtir deixa o bichão pensando aí deixa eu abrir aqui o site stringleet.io não vou precisar da documentação não só para mostrar escrever um arquivo aqui test.py importo stringleet como st st.title ao invés de hello world aqui vamos fazer um negócio para resolver a fórmula de básica a é igual a st. number input opa por que será que esse bicho faz isso vou botar para cá como melhor boa então olha só eu vou imprimir um título resolvendo báscara e eu vou ler três campos de valor aqui a, b e c aí eu vou calcular o delta delta é igual a olha só o geek hub copilot me ajudando ali b ao quadrado menos 4 a c se delta for menor que zero imprime não não existem raízes então usei um st.write ali se não x é menos b mais a raiz de delta sobre 2a x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a write x1 igual x2 igual vou salvar isso aqui fechar o web2py aqui não preciso mais dele agora e vou chamar string.nick run e o meu arquivo então veja quanto código eu escrevi aqui para ter uma ideia de como isso funciona ah bem vindo ao string.nick deixa em branco já deu um erro de divisão por zero ali porque naturalmente eu preciso que exista um A se o cara deixar o A zerado não é para mostrar os resultados vou dar F5 aqui e olha lá resolvendo o básico digite o valor de A o valor de B o valor de C vou colocar aqui 40 no A x1 é 0 e x2 é 0 ah qual o valor de B menos 10 qual o valor de C 10 cara olha quanto código eu escrevi eu já tenho a tela funcionando está vendo e bem bonitinho inclusive vamos botar um gráfico aqui dessa equação vamos lá na documentação agora como é que a gente ia usar essa documentação para alguma coisa referência da API elementos de Shark deixa eu ver tem um bokeh esse cara aqui acho que é um bom exemplo vou copiar esse trecho de código aqui colocar aqui embaixo esse import eu vou tirar daqui mandar lá para cima o x vai ser um range de menos 10 a 10 o y vai ser A vezes x vezes x mais B vezes x mais C por x aqui foi um nome ruim A vezes N vezes N mais B vezes N mais C para cada N em x o título vai ser resolvendo o Bhaskara eu vou inserir uma linha ela não precisa de legenda e coloco esse gráfico lá vamos ver o que acontece dá um F5 aqui no módulo named bokeh programa 2 Python estão ficando arrepios comigo instalando os módulos de um jeito global aqui restartar aqui esse link Ah esse link só suporta o bokeh versão tal não sei o que tem que reinstalar com a versão olha a distração vazando mais uma chance aí meu gráfico aqui que legal vou colocar aqui o valor de A A vai ser 2 gente não 2 é qual gráfico o B vai ser menos 5 menos 5 foi menos 50 olha lá para baixo e cara olha quanto código eu escrevi veja eu estou dizendo para você que a gente deveria usar stream leak para desenvolver nossas aplicações não estou dizendo mas a ideia é até questionável pensando bem olha isso aqui dependendo do tipo de quais são os requisitos da aplicação o tipo de coisa que você vai desenvolver ok o que eu estou dizendo para você é o seguinte eu estou dizendo que eu rodei dois comandos pip e lá ainda tive que fazer um concertozinho aqui por conta de um vazamento de abstração e tal para poder instalar o meu o meu framework tendo o framework instalado eu escrevi um único arquivo e fiz isso aqui legal então para criticar a minha própria construção pensa em desenvolver exatamente isso aqui usando por exemplo o Web2Py ou usando por exemplo o Vescal ou Melius quanto você vai ter que escrever sim começando pelo fato de que você vai ter que montar uma arquitetura que tem uma API servidor e tem código client o seu código client tem camadas componentes o servidor servindo esse gráfico para o cliente e tudo mais e veja está errado o que a gente está fazendo não é isso que eu estou dizendo para cada caso você vai parar e pensar não tem um jeito melhor não tem um jeito de eu ter menos coisa na cabeça e de eu me preocupar de fato com as regras de negócio aqui eu estava preocupado em como resolve Báscara metade do meu código aqui é como resolve Báscara uma outra parte aqui é para fazer o cálculo para popular as variáveis do meu gráfico e aqui eu tenho o código que plota o gráfico que tem um pouco de tecnologia mas tem uma camada de abstração muito alta aqui você vai levar essa ideia para dentro do seu ambiente estou trabalhando com o WordPress aqui estou construindo páginas no WordPress estou trabalhando fazendo um sistema construindo telas com formulários e listas para dentro do seu ambiente eu não estou dizendo que o Streamlick é a solução para você para para pensar nas suas ferramentas no seu framework no que você está usando e no que você está construindo e veja será que não tem algo que te dê uma abstração de um nível mais alto ou será que você não consegue construir uma abstração de um nível mais alto para o que você vai fazer e quando você começar a pensar assim construir abstrações aí você vai ter uma outra classe de problemas deixa eu falar de uma outra coisa aqui agora a ideia de vazamento de abstração toda abstração em algum momento vaza o Joel Spolski diz que all abstraction is leaking toda abstração tem vazamento quer ver o exemplo que eu citei você está lá dirigindo o seu fusca o fusca tinha um defeito muito irritante o cabo do acelerador quebrava no parafuso que prendia ele lá no final do pedal o pedal estava ligado numa alavanca nessa alavanca do pedal tem um parafuso você prende o cabo do acelerador ali nesse parafuso se você não apertar bem o cabo solta na hora que você tenta acelerar conforme você está andando com o carro em algum momento esse cabo solta se você apertar bem isso vai comendo o cabo ali eu não sei porquê um problema de projeto ali que isso ia comendo o cabo chegava uma hora que quebrava o cabo do acelerador por algum motivo ali quebrava todo mundo que foi dono de fusca o que a família que é a fusca sabe disso o cabo de acelerador do fusca quebra tinha gente que andava com o cabo sobressalente no porta-luvas porque é um problema super irritante acontecia muito e eu me lembro de várias vezes meu pai tirando o cabo do acelerador então o cabo do acelerador quebrava ele encostava o fusca ia lá atrás abria a tampa traseira do motor puxava o cabo do acelerador tirava ele de dentro daquela capinha puxava esse cabo por fora do carro até a janela do motorista amarrava um pedaço de pau pegava um graveto ali na beira da estrada amarrava um graveto e pra ir até a oficina até o posto até algum lugar ele ia acelerando com a mão aqui assim uma mão no volante e a outra aqui controlando o acelerador com a mão esquerda do lado do vidro do carro era isso um vazamento de abstração quebrou e como ele entendia que aquilo era só o cabo que puxava lá atrás abria a mangueira a torneira ele puxou aquele cabo pra janela ali e conseguia usar aí você pega um problema semelhante num carro igual o meu câmbio automático direção hidráulica central eletrônica injeção eletrônica não sei o que se meu carro parar de funcionar o que eu faço eu encosto e chamo a seguradora eu chamo o guincho me traz um carro reserva porque a abstração é muito mais complexa então sempre que você lida com a abstração você vai em algum momento lidar com o vazamento de abstração até de binário acontece você já teve que lidar com o vazamento de abstração de binário já fez essa conta aí na sua linguagem de programação predileta faz aí em javascript vai ver lá vazamento de abstração do binário acontecendo aí cálculo de ponto flutuante e a gente tem que lidar com isso no dia a dia acontece então toda abstração vaza eventualmente você pode querer que a sua abstração vaze então eu usei um monte de argumentos a favor da compressão conceitual mas entenda que compressão conceitual é uma escolha e eventualmente você pode querer ter a escolha oposta você pode precisar oferecer para o programador mais recurso quer ver um exemplo? a ideia de ORM DAO que eu citei eu gosto muito de DAO eu não gosto muito de ORM eu não sei o quanto disso é gosto pessoal não sei o quanto disso é arrogância eu aprendi SQL há 25 anos atrás eu acho que eu sei alguma coisa da SQL talvez um pouco disso seja até arrogância da minha parte mas quando eu uso um ORM eu me sinto um tanto quanto preso ali na abstração é difícil que um ORM seja realmente bom de usar vou citar uns que eu gostei bastante o Active Record do Rails o ORM do Django eu achei muito bom muito bom de usar quando eu uso um ORM muitas vezes eu não tenho essa boa experiência me sinto torrido pelo ORM quando eu encontrei o PIDAL do App2Py eu me senti muito em casa cara eu já sei SQL aqui eu tenho jeito de escrever Python mas usar o conhecimento que eu tenho de SQL e aí sinceramente de novo não sei o quanto disso é arrogância não deveria simplesmente ser um DAO mesmo ou ser um ORM mesmo não um DAO no VSQL a gente escolheu escrever uma abstração que é bem alto nível a gente não escreve SQL quando está lidando com o VSQL a gente escreve tem um método ali para obter os objetos e eles são até bastante limitados é inclusive uma deficiência conhecida do VSQL a gente precisou algumas vezes ali escrever um pouco mais de código do que precisava não tinha como fazer joins esse tipo de coisa então o ORM precisava melhorar bastante mas no VSQL a gente escolheu ter um ORM escolheu ter uma abstração em cima do banco ali ao invés de ter um jeito de lidar com SQL no Python é uma escolha a escolha pelo DAO pode ser uma escolha e você tem que saber que ao fazer essa escolha você está você está tornando a sua abstração mais fraca você está tornando ela mais você está vazando a abstração você está trazendo dados da implementação conceitos da implementação até lá o seu controller até onde você está escrevendo suas regras de negócio se você puder evitar isso se você estiver tranquilo com isso vai ser legal vai ser muito legal para o programador novato vai ser muito legal para você mesmo quando você tiver que fazer uma manutenção num código porque tem uma regra de negócio que mudou alguma coisa assim pode não ser legal quando você precisar otimizar uma query é uma escolha um caso interessante aqui eu vou falar de um outro tema que também é uma escolha de vazamento de abstração o Exchange vocês conhecem o Exchange da Microsoft? servidor de e-mails e contas de usuário da Microsoft o Exchange internamente ele usa SQL ele foi desenvolvido usando SQL e ele tem um motor eu esqueci o nome lá mas é um motor próprio lá de SQL um banco de dados próprio o formato dele lá e tem um estava tendo não sei que fim levou isso aí faz tempo que eu não leio sobre o tema mas estava tendo um debate interno na Microsoft lá sobre se eles deveriam migrar o Exchange para usar o MS SQL Server a gente tem um produto de SQL aqui por que a gente tem que ter um motor de SQL dentro de um outro produto nosso porque a gente não usa o nosso próprio servidor de SQL e aí uma das vantagens que o pessoal estava dizendo é que se a gente fizer isso as pessoas vão poder integrar com o Exchange por dois caminhos pela API que a gente já fornece hoje ou pelo banco vão poder consultar direto o banco gravar direto no banco e naturalmente a equipe do Exchange ficou muito insegura com isso por que? porque eles sempre lidaram com o banco de dados como uma coisa interna então eles mudam a modelagem quando eles querem a partir do momento em que você abriu isso para o mundo você vai você tornou isso um contrato sabe? você vai ter pessoas usando esse modelo de dados e aí você perdeu essa liberdade de poder modelar como quiser de poder mexer do jeito que quiser então isso também é uma escolha você pode escolher vazar a sua abstração você pode escolher dizer imagina que você desenvolva algo parecido com o Streamlit mas por tipo de aplicação que você está trabalhando desenvolvi um negócio aqui que eu escrevo um pouquinho de código só e ele já faz a mágica toda ele cria para mim lista cria crude faz validação já cria os formulários cria as navegações e etc só que internamente eu estou usando lá React no front-end estou usando FastAPI no back-end então eu tenho uma API eu tenho uma API já documentada e tudo mais a partir do momento em que você fez isso você criou um compromisso eu estou documentando uma API estou entregando um produto que tem uma API documentada as pessoas vão consumir essa API então você ganhou a responsabilidade de mantê-la então de novo é uma escolha escolha que tem que ser feita e era isso que eu queria falar tem um acho que é importante dizer isso é assim a gente na Vise a gente escolheu ter como como lema a gente constrói tecnologia para simplificar a vida então a gente quer construir coisas que sejam fáceis de usar que melhorem os processos dos nossos clientes que deem pouco trabalho para ele manter para ele não ser escravo da tecnologia a tecnologia o serve e não o contrário boa parte do que o mercado faz de tecnologia hoje faz exatamente o contrário você compra um software e você se torna escravo dele falou SAP por exemplo só que simplificar a vida na minha opinião é um conceito que tem que ser aplicado de maneira fundamental tem que ser aplicado para o nosso próprio trabalho se você programador pensar em tecnologia para simplificar a sua vida você vai aumentar a sua produtividade você vai aumentar a sua entrega você vai aumentar o alcance da diferença que você pode fazer na vida das pessoas poxa eu construo software que realmente simplifica a vida do meu cliente que uma vez que eu coloquei para rodar a vida dele ficou melhor construa um software que não dá dor de cabeça que ele não ficou escravo do software mas o software o serve que legal se você fizer isso com as suas próprias ferramentas você vai poder ajudar muito mais gente assim então fica o conselho a reflexão para vocês pensar na própria ferramenta pensar em como a gente mesmo trabalha é uma maneira de exponencialmente aumentar a nossa capacidade de cumprir a nossa missão como programadores e para mim o conceito de compressão conceito conceito de compressão conceitual ficou ruim a ideia de compressão conceitual vem bem ao encontro disso para mim faz todo o sentido então olha com carinho para essa ideia eu sei que muitos de vocês estão construindo framework construindo biblioteca construindo ferramenta decidindo escolhendo framework biblioteca ferramenta acaricia essa ideia com carinho a próxima vez que você tiver que fazer uma escolha pensa puxa tem compressão conceitual aqui ou eu posso construir compressão conceitual em cima disso para eu dar um exemplo o view.js não tem por natureza um bom sistema de rotas ele tem o view.root que é um sistema que não tem compressão conceitual você precisa mapear uma rota para um componente que vai ser a sua página mas alguém foi lá e construiu o nux em cima dele e uma vez que você começa a usar nux você tem que trabalhar com view sem nux é torturante você fala puxa eu só escrevi uma página aqui dentro do diretório de páginas ali e estava resolvido então alguém olhou para o view e falou eu vou criar mais compressão conceitual em cima disso então se você se vê obrigado aí pela necessidade do negócio pelo legado a trabalhar com uma determinada ferramenta com determinado framework não desanima dá para aplicar o conceito em cima disso mesmo tenha a ideia na cabeça e olha com esses olhos a partir daí beleza deixa eu ver aqui o Igor perguntou se ainda é seguro usar o Web2Pyre já que ele foi descontinuado não cara eu adoro o Web2Pyre mas ele meio que já era o Máximo começou a escrever um software novo o Py4Web que na minha opinião não tem ainda a maturidade do Web2Py o Web2Py estava com as coisas muito no lugar o Py4Web ainda não mas já está muito bom muito bom mesmo então dá uma olhada em Py4Web se você gosta de Web2Py é uma ferramenta que vale a pena você considerar no seu leque de opções é bem legal o Py4Web o Davi mandou um Python me roubou da física para a programação um físico a menos no mundo está vendo a gente ao invés de descobrir a origem do universo vai ter mais sites com gatinhos na internet Jedi é um motor de autocomplique que algumas IDEs usam eu estou ligado o meu VI usa o Jedi muito louco ah, vocês viram que eu estou usando também o Copilot nossa, que da hora dúvidas, perguntas comentários, sugestões classificados pedido de venda de carro doação de móveis usados sim sim e aí e aí Não, é cada 15 dias. 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 A ideia de você criar camadas de abstração, a ideia de compressão conceitual, não é uma ideia de que, olha, você é um programador, você é um incapaz, você sabe menos. Não é isso. Então, a gente construiu o VSQL e a gente construiu linha por linha ali, começou arquivo zerado, sabe? E a gente criou, no caso do VSQL, né? Você tem que fazer junto com a galera por isso, porque, cara, a ideia de compressão conceitual não é, cara, você não vai entender isso aqui, usa o framework lá e tá pronto. Que é exatamente o que a galera faz com muitos frameworks aí, sabe? Para depois, na hora de construir o software, a gente só tem que escrever as classes de domínio e serviços. Ou seja, a gente cria toda essa estrutura para depois ter que lidar só com regra de negócios, só com o que é de fato nobre no que a gente tá fazendo. Aquilo que realmente tá ajudando a resolver o problema do nosso cliente lá, sabe? Então, não encare esse conceito como algo que vem... É importante falar disso e eu quero frisar esse tema, porque eu sinto uma postura exatamente oposta a essa no mercado hoje. Você vai ver, ah, o que o cara precisa para ser um bom front-end? A lista de coisas que tem que se aprender para começar na área é tão grande, sabe? E tá ficando cada vez pior, cada vez sai uma ideia nova, um conceito novo, as coisas estão ficando mais complexas. Então, eu tenho advogado aí há um tempo a ideia de que tá complicado demais, de que a gente tem que simplificar. E eu sinto que algumas pessoas podem ter um preconceito com essa ideia, dizendo, não, cara, a gente é programador, a gente quer evoluir. E eu tô dizendo, cara, deixar mais complicado não é evoluir. Então, eu tô citando esse exemplo da construção do VSQL, por isso, quando eu tô falando de que eu chamo que evoluir é deixar mais simples, eu não tô dizendo que você tem que saber menos coisa. A gente construiu o VSQL juntos, a gente viu as entranhas ali. Quantas vezes na vida você usou um framework? Quantas vezes você construiu um framework? Então, não tô falando que você vai ser um programador Nutella. Não, pelo contrário. Um cara igual o David Hennemar e Hanson, pô, você dizer que aquele cara ali não é um senhor programador, sabe? O cara criou o Rails, o cara escreveu livros que o mundo inteiro lê. Ele escreve software pra deixar o trabalho dele no dia a dia mais fácil. E ele escreve software que depois, gente que não é da área, entra ali e fala, nossa, agora eu consigo programar, agora tá simples, agora tá legal. Então, eu queria que vocês tivessem essa cabeça. E dêem uma olhada no Melius lá, hein? Tá legal, hein? Tá legal mesmo. Eu tô apurrinhando o Jefferson aqui, se vocês puderem me ajudar nessa campanha, pra ele tornar aquele troço open source. É, tá no... O Jefferson manda o link. Manda pro todo mundo, arroba, avise lá, Jefferson. Como é que o pessoal faz pra olhar e aprender o Melius? É, mas... Mas, pô, vamos tornar o open source esse troço aí. A gente põe no Geek Hub lá, não precisa nem contar pra ninguém, só põe lá. Entendeu? Depois, quando você se sentir mais confortável, a gente conta pra todo mundo. Tá bom. Me ajuda aí, galera. Incomodar ele até ele se convencer. Boa. Mais alguém? Dúvida, pergunta, comentário? Foi legal? Valeu a pena o tempo aí, pessoal? Boa. Nosso próximo é daqui 15 dias. Aí, o próximo é aquele que é aberto. Você pode convidar alguém aí que... Cliente, um colega, pra quem tá em outsourcing, hein? Um colega que trabalha com você e tal. Daqui 15 dias eu vou falar sobre PWA. Aí ele é menos... Vai ser, inclusive, menos técnico, assim. Vai falar menos de código, de conceitos complexos. A ideia é mostrar... Muita gente tem essa dúvida aí. O que é um PWA? O que ele pode fazer? O que de verdade ele é? Onde é legal usar? Uma demonstração, inclusive, e tudo mais. Daqui 15 dias é o próximo. Valeu, gente. Obrigado. O Roosevelt vai estar de fegas. Dançou, mano. Já era. Não, a gente grava. Pode deixar que a gente grava. Valeu, pessoal. Bom dia, bom trabalho pra todo mundo aí. Bom dia.